Oi, tudo bem com você? Sabe aquele alecrim dourado? O que que fica passando na cabecinha daquela criatura quando você deixa ele descanteio, deixa ele de lado, você não vai mais atrás, você simplesmente cansou? Ah, eu não quero mais procurar por ele, eu não quero mais ir atrás dessa criatura, não quero ir mais detrás dessa criatura. Ai, 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 o que que acontece, hein? No vídeo de hoje você vai descobrir o que que o homem sente quando você deixa de procurá-lo. Eu sou Nelmo Gerk, eu sou psicanalista clínico e eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino e hoje eu estou aqui pra te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração. Quero te convidar pra fazer parte das minhas redes sociais e do canal 10 pra meia-noite. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo, é só você clicar e fazer parte da nossa família. Pra você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vinda e eu amei ter a sua presença aqui comigo, tá? Então vamos descobrir o que que o alecrim dourado sente quando você deixa de ir atrás dele. Essa é boa, né? A gente gosta de descobrir, se a gente tem essa vontade, essa necessidade de querer saber o que o outro tá sentindo. Nós somos curiosos. Eu concordo contigo. Se você também tem essa curiosidade, se você também tinha essa curiosidade, deixa aqui abaixo nos comentários. Thelminha, eu também tinha essa dúvida. Eu ficava imaginando o que que ele sente. O que que acontece, gente, é que nós, seres humanos, eu vou colocar nós porque é uma situação que passa tanto com a mulher quanto com o homem também. A gente, a maioria dos seres humanos são acostumados e são criados com aquela coisa de sempre ter o sim. Então, o não traz a frustração, o não gera muitas coisas na cabecinha, na mente da gente. Então, quando você não dá pra essa pessoa o que ela sempre quis, sempre teve, já começa a trazer várias emoções, vários sentimentos, várias reações. Então, por isso que quando você para de ir atrás, para de ir detrás do alecrim dourado, ele começa a ter reações diferentes pelas quais ele não tinha antes. Por isso, é bom você ficar aqui e assistir este vídeo e descobrir o que que ele sente quando você simplesmente deixa ele de lado, tá? A primeira coisa que vai gerar, você sabe o que, nele? A frustração. Justamente por ele ser criado, vindo uma geração ou das gerações, né? De sempre obter o sim, o não é algo difícil, né? Porque pai, mãe, avós, pode, ganha, sempre tem. E aí, quando vem alguém que vai falar pra ele o não, que no caso é você, neste momento, que não está indo atrás dele, não está dando bom dia, não está ligando, não está mostrando que você está disponível. Ele começa a se sentir frustrado e começa a se questioná-lo, começa a trazer várias perguntas interiores dentro dele e se questionando o que que está acontecendo, por que que ela mudou tanto, já não é mais a mesma mulher. E quando você procurava ele, o que que você fazia? Você alimentava, você sabe o que? O ego dessa pessoa, porque todos nós temos o ego, o nosso ego. E a gente precisa dessa alimentação, né? A gente precisa que o outro venha ali e fale, bom dia, como você está linda, como você está maravilhosa, nossa, como você ficou bem de laranja, né? Manelma, adorei essa roupa tua aí, tá maravilhosa, sabe? O ego alimentado faz com que a pessoa se sente bem, talvez ele te procurava simplesmente pelo fato de alimentar, de ter o ego dele alimentado. E neste momento ele já não tem mais isso, você sumiu, desapareceu da vida dele, ele está ali frustrado e não tem mais ninguém pra trazer esse alimento pra alma dele. Então a autoestima dele já foi lá pro chão e está todo regaçado, essa palavra é boa, né? Está todo regaçado, estrupiado sem a sua presença, tá? Ou seja, você já não reforça mais a autoestima dele, você já não está mais presente na vida dele. Antes de eu entrar pra próxima dica, eu quero agradecer a sua presença, se você ainda não é inscrita, faça sua inscrição, eu vou amar ter você aqui comigo sempre. É gratuito, você não paga nada por isso, eu vou amar ter você aqui comigo. O seu like é muito importante para o nosso crescimento também, só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Comentários também é muito importante, tá? E o que que acontece? Quando ele vem com a frustração, ele vai gerar o quê? Ele vai tentar chamar a tua atenção. Nas redes sociais, com os amigos, caso ele ainda te segue nas redes sociais, ele vai fazer postagem, música, com indiretas, com mulheres. Talvez ele já te conheça há bastante tempo, sabe do teu ponto fraco. Qualquer pessoa, quando conhece o ponto fraco da outra, fica muito mais fácil de atacar e de derrubar. Se ele sabe que o teu ponto fraco são as mulheres, ele vai postar foto com mulheres para te gerar ciúmes, fazer com que você vá atrás dele, para que você interaja, para que você questione quem é essa pessoa, de onde é que ela surgiu, enfim. Ou seja, então cuidado quando ele começa a ter reações adversas. Talvez ele esteja fazendo isso só para chamar a sua atenção. Raiva, ele gera, ele chama a sua atenção com raiva, com ódio, insultos, ele vai falar de você, vai falar mal de você para os teus amigos. De qualquer maneira, essa pessoa tenta chamar a sua atenção, sabe? E para finalizar, o que que acontece com ele? Vem aquela questão da dualidade do ser humano. Ele te trata com amor, ele te trata com ódio. Você não consegue compreender, ao mesmo tempo que ele envia mensagens de carinho, aquela pessoa que você fala assim, nossa, esse homem é o homem perfeito para a minha vida. Em contrapartida, depois ele te envia as piores mensagens, ele envia os piores sinais, e você fala assim, graças a Deus que eu não fui atrás dessa criatura, graças a Deus que eu não entrei em contato com ele. Você fica naquele loop, naquela situação, você fala assim, meu, que ser humano é este? Que loucura que eu estou passando neste momento? Porque essa pessoa, para ser bem sincera com você, ele não gosta de você. Ele nunca gostou de você. Se ele age dessa maneira, se ele está agindo dessa maneira, ele está só em busca, você sabe do quê? Da alimentação do ego dele, ele só está em busca da aprovação social que você está dando para ele, e ele não tem sentimento por você. Porque quando a pessoa tem sentimento, ela não insulta, ela não fala mal, ela não age como ela tem agido contigo até este determinado momento. Então, cuidado, porque pode você querer voltar com essa pessoa novamente, pode você querer aceitar essa pessoa novamente na sua vida, mas essa pessoa vai querer voltar com você simplesmente de novo, só para elevar o ego dela e a autoestima, e depois vai te deixar de escanteio de novo, vai deixar você sozinha chupando o teu dedo e você sofrendo, e procurando ajuda, assistindo vídeos, e eu não quero. Claro que eu quero a sua presença aqui, todos os dias, assistindo os meus vídeos, para você evoluir como ser humano, mas eu não quero que você sofra, eu não quero que você necessita do outro, eu quero que você necessita da sua presença, da sua paz, da sua tranquilidade, compreende? Preste atenção no que você escolhe para a sua vida. Eu sou Nelma Albuquerque, grande beijo para você, amor e paz. Preste atenção no que você escolhe para você, amor e paz.